17 milhões de reais vão ser investidos nas centrais de abastecimento farmacêutico das unidades básicas de saúde. 453 municípios em situação de extrema pobreza vão ser selecionados para receber os recursos destinados a compra de equipamentos e contratação de pessoal. O objetivo é aprimorar a assistência farmacêutica no país. Os gestores municipais de saúde devem se cadastrar até o dia 27 deste mês no site do Ministério da Saúde.